Oi meus amores, estou nas lojas americanas, vim pesquisar preços. Tem panela de pressão Vancouver de 4,5 litros, da Tramontina por R$ 149,99. Bule térmico, que custava R$ 49,99. Tenho decorado ou liso por R$ 36,99. Chegou novas cores. Gente, garrafa térmica de R$ 29,99 por R$ 19,99. Faqueiro de R$ 42,99 por R$ 32,99. E esse de 16 peças R$ 22,99 na loja e no aplicativo R$ 17,99. Aparelho de jantar, 12 peças R$ 99,99. Eles custavam aí, gente, R$ 199,99. É Oxford em cerâmica. Jogo de panelas. Olha só, R$ 269,99 cinco peças. É o Brinox, antiaderente, tampas de vidro. Esse é R$ 349,99 também Brinox na cor cobre. Tem uma variedade aqui, gente, de quatro peças R$ 149,99, Brinox Safira. E o Panelux, R$ 149,99 de quatro peças, antiaderente. Lembrando que eu faço tour em outras lojas e supermercados pra comparação de preços. Aqui é R$ 129,90. Lixeirinha R$ 69,99. Tem de R$ 99,99. Nos acompanhe pra mais novidades. Se chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal pra nos acompanhar. Se gostar, deixa seu like. Vassoura mágica R$ 79,99. Tem também aqui vários MOPs. Esse é R$ 89,99. Tem até mais baratinho que isso. Esse é R$ 119,90. E esse de até 12 litros, R$ 69,99. Olha só, gente. Pra piso fio, sintético, madeira. Já deixa nos comentários de qual cidade você nos assiste. E qual produto você está pesquisando. Aqui é removedor, pessoal, de pelos R$ 12,99. Esse é o rolo adesivo de R$ 59,99. Lavável. Fecha sacos R$ 10,99. Prendedor de R$ 3,99. Tem várias cores. Gente, os panos multiuso R$ 12,99. Microfibra. Esse é com R$ 4,99. Esse R$ 19,99. Também R$ 19,99. E com dois, R$ 4,99. Bolsa pra lavar roupas R$ 39,99. Refil pra MOP R$ 13,99. Tem muitas utilidades domésticas por aqui. E olha só, pessoal. Aqui a capa para a máquina R$ 59,99. Tábua de passar roupas R$ 1,99. Tábua de passar roupas Tramontina R$ 99,99. Nos acompanha aqui no YouTube, no Instagram do canal Rutinha de Tudo um Pouco. Sempre em tempo real. A tábua Amor é R$ 119,99. Gente, olha isso. Aqui são o secador de teto R$ 219,90. Tem também o varal de chão por R$ 199,90. Aqui são as escadas R$ 249,99 de alumínio doméstica. E a outra R$ 289,90. Escorredor R$ 69,99 da linha cromado. Tem outros de R$ 24,99. Pra copos R$ 49,99. O mais baratinho é R$ 29,99. R$ 22,99. Tem uma variedade. Gente, olha só. É o mini ralador com coletor R$ 13,99. Colher para sorvete R$ 11,99 da Euro. Ralador R$ 30,99. Três faces. Porta frios R$ 24,99. Espremedor de frutas R$ 12,99 de 400 ml. Aqui é o porta frios de R$ 29,99 com divisórias e acessório que vai à mesa. Colocar presunto, queijo e muito mais. Tampa para você usar no micro-ondas R$ 17,99. E aqui, gente, tem uma variedade aí de escorredor, peneira. São retrátil por R$ 24,99. Esse sexto tábua, retrátil R$ 59,99. Ele tem um ralinho. É dois em um. E o bacana é que é dobrável, gente. Aqui são as assadeiras ou formas. Olha só. R$ 29,99 de silicone. E sacador de salada de R$ 39,99 por R$ 29,99. Tem três cores, verde, coral e amarelo. Conjunto de jarra com copos R$ 36,99. Aparelho de jantar R$ 34,99, pratos e copos. A panela de pressão Pone Lukes R$ 49,99 de 4 litros. Gente, lasanheira com tampa R$ 44,99. Custava quase R$ 70,00. Olha só. Canequinhas de R$ 14,99. R$ 9,99. Tem uma variedade. Xícara com pires R$ 32,99. É porcelana chimite. Saleiro de vidro R$ 9,99. Açucareiro R$ 18,99. Garrafa térmica R$ 44,99 de 1 litro. Tem bolinho de R$ 69,99. Tem vários tamanhos, vários preços. Mini garrafa térmica R$ 36,99 de 250 ml. Tem lisa e decorada. Bolinhos de R$ 59,99. Garrafa térmica R$ 19,99. Gente, três potes que vai no freezer, micro-ondas, lava-louça R$ 12,99. Tem também esses de R$ 15,99. São três potes, recipientes, container. Também vai no freezer, micro-ondas e lava-louça. Eu amo pote, gente. E vocês? Esses são três potes por R$ 19,99. Vem no tamanho PMG. Também vai no lava-louça, freezer, refrigerador. Marmita de 800 ml e R$ 24,99. Tem outras cores. Elas vedam bem, pessoal. Pote em hermético de R$ 8,99 e Murano. Marmitinhas de R$ 31,99. Ele é um pote marmita. Olha que diferente. Esses é cada um no seu lugar. R$ 18,99. Também potinhos. Box R$ 17,99. R$ 18,99. Aqui depende a cor. Se está gostando do vídeo, da pesquisa, inscreva-se no canal para nos acompanhar. E deixe o seu like. É importante, assim, entendo que vocês gostaram. E compartilhe mais. Jogo de panelas no AMI de sete peças. R$ 335,99. E aqui na loja R$ 479,90. Sem o AMI. Faqueiro R$ 74,99 e R$ 24,00. E R$ 129,90. Também Tramontina. Esse é o de 20 peças. De R$ 32,99 a Sinox. Da Classic Home. Jogo de facas R$ 139,90. Esse é o jogo para churrasco. 12 peças. R$ 149,99. Para servir arroz. R$ 25,99 euro. Faqueiro de R$ 49,99. R$ 20 peças. Tramontina. Brinox 16 peças. R$ 34,99. Eles vêm com potes. E R$ 19,99 com 16 peças. Clasual Home. Jarra de R$ 40,99. Potinhos R$ 36,99. Tem outros de R$ 28,99 e R$ 26,99. Sugestão deixada nos comentários. Gente, olha as xícaras. Pires 12 peças. R$ 64,99. R$ 379,99 o forno de 36 litros. R$ 319,99 de 22 litros. 25 litros R$ 399,99. Esse é R$ 449,99. Micro-ondas Mondia de 21 litros R$ 749,99. Forno de 38 litros R$ 489,99. Tem função dourar. Deixa sua dica para o próximo vídeo. Nos acompanhe para mais novidades. 28 litros R$ 679,99. Nos acompanhe no Instagram do canal. Que é o Rutinha de Tudo um Pouco. Sempre em tempo real. E você fica sempre pertinho de mim. Gente, sanduicheira e grill R$ 139,90. É a 2 em 1 da Britânia. Tem também da Multilaser. Por R$ 99,99. E espremedor R$ 109,90. Tem preto, vermelho. Sanduicheira e grill ultra. Olha só, pessoal. 2 em 1. R$ 109,99. Churrasqueira R$ 129,99. Umidificador R$ 259,99. E assim vai. Aspirador R$ 254,00. 1.000 watts. Ele é 2 em 1. Batedeira R$ 189,99. Mongeau. Tem a mais baratinha de R$ 139,90. R$ 199,90. Ah, R$ 149,90. Tem várias. Olha essa promoção. Conjunto com duas espátulas. R$ 12,99. Tem uma variedade aqui de cores. Tem muitas utilidades domésticas, gente. Fique ligadinho nos vídeos. Temos playlists também das lojas americanas. Nos acompanhe para mais novidades. Também faço tour em outras lojas. Compare preços. E deixo uma dica para o próximo vídeo. Aqui, pessoal, eu encontrei cafeteira por R$ 149,90 até 18 xícaras de café. Fritadeira R$ 499,00. Essa de 5 litros R$ 659,99. Compartilhe os nossos vídeos para ajudar alguém a economizar, conhecer o nosso canal. Desde já agradeço. É importante você deixar o seu like, assentando que vocês gostarem e compartilham mais vídeos. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se para acompanhar. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.